O programa de hoje, cineastas mineiros, a paixão deles é cinema e trabalham com a paixão, isso é muito bom, vocês três são privilegiados, né gente, poder trabalhar com o que gosta. Mas olha só, você vai assistir agora um trecho do Pedaço de Papel, foi dirigido por César Rafael e produzido pelo Johnny Lustosa, que está aqui na minha esquerda, olha só. O programa de hoje, cineastas mineiros, que está aqui na minha esquerda, olha só. Opa, legal. Esse, na verdade, ele foi assistente de produção e é Johnny Lustosa. Lustosa, Lustosa é o Cláudio, só para dar uma onda internacional, internacionalizar o rapaz aqui. Agora, você falou o seguinte, esse curto já está no YouTube, para quem quiser assistir, né? Eu te perguntei se ele foi veiculado aqui em Minas, você não sabe, mas ganhou prêmios, né? Ele ganhou vários prêmios internacionais, né? Alguns brasileiros também. Qual que é a duração dele, hein? São 17 minutos. 17 minutos. E os principais prêmios que ele ganhou foram nos Estados Unidos, né? Enfim, hoje ele está disponível no YouTube. Muito legal. Daqui a pouquinho você vai falar do seu outro projeto? Tá ok. Marcelo, e você já está concorrendo? Nós vamos colocar agora, é, como é? Carrot Cake. Carrot Cake. Bolo de cenoura, né? Bolo de cenoura, foi dirigido pelo Marcelo Borja e ele foi o único representante 100% brasileiro selecionado para concorrer entre os 20 melhores filmes, né? Esse filme, ele foi gravado aqui? Foi gravado aqui. É o mesmo concurso, fazer o filme em 100 horas. E quantos minutos que ele tem? É cinco minutos também. Cinco minutos. Nós vamos rodar só um trechinho e dar uma olhada. Um trechinho e dar uma olhada. Essa aí é a história. Ela é a irmã que vai levar um bolo de cenoura? Ela é a mãe. Ela é a mãe que vai levar um bolo de cenoura para o filho que está preso. E você gravou numa penitenciária aqui em Neves. Em Neves, né? Quando é que vai sair o resultado? Na quinta-feira da semana que vem. Nossa, será que você vai levar esse? Pois é, estamos torcendo. Nós vamos torcer, torcer. Tomara. E você está com outro projeto também? Eu dirigi esse filme junto com o Robson Santos e a gente fez o roteiro dele junto. E a gente está escrevendo um longa. É um longa 100% mineiro. A história está ficando super legal. A gente já está com o tratamento pronto. Estamos na fase de fazer o roteiro mesmo. E é um road movie por Minas. E está ficando super bacana. Nossa, que legal. E quando é que vai ser filmado? Essa é a grande pergunta, né? Nossa amiga está com um monte de roteiro que não consegue. Será que eu vou conseguir? Vai conseguir, você vai conseguir também. E o seu projeto agora, qual é, Johnny? Então, eu estou com um projeto, eu e os meninos da Lumiarte que produziram um pedaço de papel, né? A gente está com um projeto que partiu de um blog, um blog até caseiro, né? Agora a gente está profissionalizando esse blog que chama Destino Cervejeiro. Que é a respeito de turismo e cerveja. E a gente está com esse projeto, um projeto multiplataforma, para tentar levar o conteúdo desse blog para a TV, para a web, fazendo uma espécie de programas, de programa que relate isso, né? Essa questão da cerveja, a cultura cervejeira e o turismo. Ai, que legal. Através de cervejarias, produtores artesanais e tal. E a partir disso, tentar emplacar um documentário de forma comercial mesmo. Mas a gente já está com esse projeto engatilhado. Pois, gente, que legal. É bom, vocês estão todos cheios de projetos, né? A gente precisa de mais salas, né? Porque, assim, acho que no Brasil são duas mil e poucas salas. E a gente sabe que a maioria das pequenas cidades brasileiras não tem cinema. Mas quando eu era menina, eu lembro que eu ia, várias cidades, todas tinham, né? Hoje não tem. Ainda bem que dessa cidade da minha família, o que era cinema, virou uma biblioteca. Menos mal. Mas, quer dizer, não tem mais cinema. E a gente sabe que 14%, 15%, mais ou menos, cidades do Ministério da Cultura, né? Dos brasileiros é que vão a cinema. É muito pouco. Porque que diferença que o cinema faz na vida da gente? De quem? Do espectador? Eu trabalho sempre, assim, pensando em tocar o espectador de alguma maneira, entendeu? Então, assim, esse é o grande mérito. É o que eu gosto no cinema é isso. Poder tocar uma pessoa com aquilo, com um filme, com uma fala de um filme, com alguma coisa. E você, Cláudio? O que você fala? Terminando. Eu acho que cinema é uma visão de mundo, assim, né? Que eu acho interessante que as pessoas travem contato com novas visões de mundo, assim, né? Eu acho. Uma mediação estética, assim. Através dos olhos de alguém, através do recorte de um realizador, você poder travar contato com a vida. Eu acho que cinema é sinônimo de vida. Com certeza, gente. Vamos, vamos pro cinema. Eu acho que é bom, eu acho que é uma delícia, você sai do cinema, assim, mais leve, com a alma, legal. Obrigada, obrigada pela participação. Até amanhã, programa de amanhã, gente. Teatro. Teatro em BH também tá bombando, tá? É o teatro de grupo. É nessa terça-feira. Às oi da noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.